Uma paixão que vem desde a infância Desde pequenininho eu assistia bastante corrida, colecionava bastante Hot Wheels Assistia bastante corrida também e teve um dia quando eu tinha 7 anos Meu pai apresentou aqui o São Marino aqui em Paulínia, que é um cartódromo internacional E aí eu fui pegando gosto, fui treinando e fui desenvolvendo Quem que é seu ídolo? O meu ídolo é o Hamilton, não é porque é manjado não, não é porque ele tem 6 títulos mundiais não É porque como pessoa eu acho ele fantástico O João Pedro, que tem 15 anos, começou neste mundo do automobilismo faz 8 E claro que ele tem um sonho para a sequência da carreira Ele quer muito um dia vestir um macacão de uma equipe de Fórmula 1 Lembrando que, por enquanto, não há nenhum brasileiro disputando esta categoria É um sonho que a maioria dos pilotos tem É muito difícil, mas basta tentar Eu quero fazer para a minha carreira, fazer a Fórmula 4, fazer a Fórmula 3 É a trajetória que eu coloco como objetivo, fazer a Fórmula 2 E se Deus quiser, um dia eu consigo chegar na Fórmula 1 O que precisa para chegar na Fórmula 1? Precisa de bastante talento, mas também precisa de bastante patrocínio Que é o maior problema, eu acho Só que antes de realizar esse sonho, são várias etapas E o cara está bem pra caramba, amigo Ganhando tudo e mais um pouco Na Fórmula V em Piracicaba, vieram as conquistas na Elite 2 E a 11ª vitória em 16 provas Durante o ano, a gente teve um trabalho durante treinos De preparação mental, a gente teve um ano muito produtivo A gente teve uns 70% de vitória, mais ou menos Durante o ano, de pole position também, de volta mais rápida Foi um ano, uma em Piracicaba muito boa O campineiro já havia conquistado o título na Elite 1 Que é a soma dos resultados na primeira bateria Depois foi a vez de comemorar Interlagos Eu conquistei o Campeonato Paulista em Interlagos Que foi um pouco mais difícil, tinha mais pilotos Os pilotos são um pouco melhores Alguns que eu ia em Piracicaba com a Interlagos Só que lá o número é bem maior, cerca de 22 pilotos E bem concorrido, mas a gente conseguiu levar, mesmo assim E vem mais pela frente Fala aí, João Pedro Está em plano a gente, esse ano, começar em março Correr na Fórmula 4 Está decidindo ainda, vendo qual é a melhor opção Ir para a Fórmula 4 na Argentina E ir para a Fórmula 4 francesa Qual das duas eu vou opinar E vir para a Fórmula 5 Muito bom E vir para a Fórmula 5 Está seguro